Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Há 57 anos, Pelé vestia a camisa do Remo no Baenão em um amistoso contra o Santos. O rei do futebol, Pelé, esteve em Belém para um amistoso contra o Remo em um Baenão notável, segundo o pesquisador Orlando Ruffer. O dia era 29 de abril, quinta-feira à noite e o estádio Evandro Almeida, o Baenão, teve a honra de receber o Santos e o rei Pelé, que vestiu a camisa do Remo. Esse relato é do torcedor e pesquisador do Leão Azul, Orlando Ruffer, que esteve na partida que completa hoje 57 anos. A partida foi marcada por um grande público e com Pelé entrando em campo com a camisa do Remo. O bicampeão mundial esteve em Belém para um amistoso e uma grande festa foi formada para a chegada da equipe que encantou o mundo. O placar de 9 a 4 para o Santos foi o de menos para todos que estiveram acompanhando. Todos estavam lá para assistir Pelé, que balançou a rede Azulina por 5 vezes. O Baenão estava lotado. Tiveram que colocar cadeiras ao redor do gramado para aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Eu tinha 14 anos. Tive o prazer de assistir a partida nas cadeiras cativas do Baenão levado pelo meu tio Alberto Ruffer, que era atunante, disse. Seu Orlando Ruffer relembra o momento em que Pelé estava com a camisa do Remo, que entrou em campo com um time mesclado, já que apenas três titulares, que eram das Forças Armadas, não foram liberados para excursionar com o time principal no estado do Acre. O time principal do Remo estava praticamente todo para o Acre, em uma excursão. Apenas três titulares estavam em Belém. O zagueiro Sofó, ponteiro esquerdo Chaminha e Zé Elidio, que era ponteiro direito. O Santos contou do seu poderio e contou com a estreia de Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira na Copa de 70, fazendo a sua estreia contra o Remo, disse. Os gols do Remo foram marcados por Walter, Zezé duas vezes, e Faustino. Já o Santos venceu com gols de Pelé cinco vezes, Coutinho, Carlos Alberto Torres, Toninho Guerreiro e Peixinho. Para Orlando Ruffet, a partida foi especial, um marco na história do Remo e que jamais será esquecida por ele. O Santos adentrou ao gramado com Pelé à frente vestindo o manto sagrado azulino e com um ramo de flores. Foi um jogo inesquecível, uma noite memorável que jamais se apagará da minha retina. Finalizou. O Remo entrou em campo com, Arlindo, Jorge Mendonça, Faustino e Zeca, Walter e Socorro, Zé e Lídio, Zezé, Rangel, Santos e Chaminho. O Santos entrou em campo com, Cláudio, Carlos Alberto Torres, Mauro e Geraldino, Lima e Haroldo, Peixinho, Mengado, Coutinho, Pelé e Pepe. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. Tchau, tchau.